Aí, de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Fala quem bateu primeiro, você fala Gustavo Biotto Eu sei, músico no Auditório 50 Tá vendo?